Encerra o Circulano de hoje, mas ó, semana que vem temos outro encontro marcado, sábado, 1h20 da tarde, aqui na TV Tribuna. Lembrando que também o programa é exibido todo domingo, 10h30 da manhã e segunda-feira, às 11h10. Se você perdeu alguma matéria que já passou, entra lá no nosso canal no YouTube, tem tudo pra você ver e rever. E se quiser, pode acompanhar aí as nossas gravações por onde vamos circular nas próximas semanas, pelo Instagram, arroba Circulando com Lulima. Então, um super beijo e eu te espero semana que vem. Circulando com Lulima. Oferecimento, Videx, aparelhos auditivos. Você nunca ouviu nada igual. Atendimentos na Grande Vitória, Linhares, Colatina e Cachoeiro. Móveis Conquista, há 40 anos realizando sonhos. Tribuna Notícias, primeira edição. Oferecimento, macia, suculenta e muito saborosa. Segue essa dica. O seu churrasco é muito mais saboroso com linguiça para churrasco cofrio. Cofrio, sabor a toda prova. E Medicênio, aproveite tabelas de preços promocionais só neste mês. Oi gente, bom dia. Olá, bom dia. Motoboy morre após ser atropelado por carro em alta velocidade na Rodovia do Sol. Ele fazia entregas quando foi atingido. Revoltados, colegas da vítima queimaram o veículo do motorista que causou a batida. Operação no Morro do Macaco, em Vitória. A polícia estava em busca de foragidos da justiça. Armas foram apreendidas e suspeitos presos. Já ouviu falar no golpe do morango? Criminosos vendiam a fruta, mas na hora de passar o cartão do cliente, colocavam valores exorbitantes. Uma das vítimas denunciou o roubo de 15 mil reais. Grávida de sete meses é esfaqueada pelo marido na serra. Vizinhos que tentaram ajudar a vítima também foram atacadas pelo suspeito. Policial, militar e filhos são vítimas de atentado em Vitória. Eles chegavam em casa no bairro Santa Marta quando foram alvos de disparos. Corpo encontrado perto do presídio de Churi pode ser de dona de casa desaparecida. Júnia Damasceno sumiu há mais de uma semana quando ia ver o filho na penitenciária. Ela não deu entrada no local. Volta às aulas nas escolas de Vitória. Hoje foi dia dos alunos do sexto ao nono ano retornarem às atividades presenciais. A gente atualiza também os dados da pandemia de coronavírus no estado e o ritmo de vacinação. Hoje os agentes penitenciários começaram a ser imunizados. Isso e muito mais no retorno do seu TNU. Fique com a gente. Os desenhos infantis podem revelar situações graves. A cada 20 minutos, uma criança ou adolescente é vítima de violência sexual no Brasil. Na maioria das vezes, o abusador está mais perto do que a pessoa.